Olá meninas! Olá meninos! Hoje a gente está aqui para fazer um vídeo muito especial. Muito, muito especial. A gente está muito feliz com essas caixinhas. Cada caixinha tem uma coisa para cada. Vocês adivinham qual é essa coisa? Quem adivinha? Chance número 1. Chance número 2. Número 3. Alguém adivinhou? É... Bom, quem falou que é a plaquinha de 100 mil inscritos acertou! Então a gente está aqui muito feliz para comemorar com vocês a plaquinha de 100 mil inscritos que o YouTube manda para quem faz 100 mil inscritos. Acertou! Pois é. E o que é a plaquinha de 100 mil inscritos? É um mimo, vamos dizer assim, que o YouTube dá aos canais que completam 100 mil inscritos. Então é uma plaquinha de prata, né? E quando a pessoa, o canal, completa 1 milhão de inscritos, ganha a plaquinha de ouro. Que a gente vai ganhar em breve, né, Bel? Em breve. Então, o mais legal disso é que a gente recebeu juntos, né? A plaquinha. A gente fez 100 mil inscritos juntas. É, e aí nós recebemos hoje... É... No mesmo dia. O canal Penteado para Meninas e o canal Bel para Meninas. Devemos estar comemorando também, né? É... Já tá boa de comemoração. Já tá boa! Bom, então, ignorem a buzina. Olha, estão comemorando. Como é que pode? Vamos comemorar, ei! Todo mundo comemorando. Panelada! E aí... E aí... Estou comemorando, gente. Meninas, escutem, ó. Todo mundo comemorando. E aí... Todo mundo comemorando a plaquinha do canal Penteado para Meninas e Bel para Meninas. Obrigada a todo mundo. Vizinho! E aí... Obrigada, vizinhos! Obrigada, vizinhos que se conhecem no canal e estão comemorando. Mas, meninas, é mesmo um motivo de comemoração, né? Mas tá demais, tá demais, tá demais! E aí... E aí... Buzina! Ó! E aí... É, afinal, dá-se mesmo. Nossa, tem um homem e pouco. Não é? Então tá... Obrigada, ei! Obrigada! Muito obrigada! Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três e... Obrigada, vizinhos! Meninas... Não para! Não para! Não para! São muito, gente! Eles estão comemorando! Eles estão comemorando a nossa plaquinha! Vamos fazer o silêncio, vamos fazer o silêncio para elas ouvirem. Bom, então deixa a comemoração para dar toda assim um... O que é muito charme? É, no vídeo, não é? O fundo musical, assim, dizendo. E nós deixamos para abrir com vocês. Por quê? Porque eu acho que é uma consideração muito grande com todos vocês, seguidores dos canais Penteados para Meninas e Bel para Meninas, para todos vocês que nos assistem, que clicam em gostei, que se inscrevem, que se inscreveram no canal. Então a gente deixou para abrir com vocês, porque é uma consideração, assim, da gente, com vocês, seguidores, que assistem o canal, que clicam em gostei, que deixam comentários, sabe? Super fofos, porque como eu sempre falo, a gente, graças a Deus, a gente não tem comentário ruim. Ah, mas sempre tem um. Tem um! Mas, assim, na internet isso é muito difícil. A gente quase não tem comentário ruim. E quando a gente tem, a gente sabe o que é, então a gente não liga. Então, é uma consideração para os nossos leitores, a gente fez questão de abrir junto. Quando chegou, a Bel ficou doida para abrir, eu também, mas não. A gente tem que abrir com eles, em agradecimento. Então, o nosso muito obrigado a cada um de vocês aí, desses 100 mil inscritos, a cada um que clicou lá no inscrever-se. A gente agradece vocês de coração, né, Bel? Aham. Sim. E vamos para esse momento super especial junto com vocês. Vamos abrir a nossa plaquinha. Ai, estou tão ansiosa. E você, mãe? Vou pegar o lápis aqui. Meu Deus! Olha, meninas. Tem uma folha aqui. Tem uma folha. Tem esse... Está em inglês. Tradução, por favor. Ai, que coisa. Eu vou ser estrada. Meu Deus! Que linda! Olha, meninas. Olha só! Que linda, minha mulher! Que linda! Olha isso! Agora. Eu sou linda! Completamente apaixonada pela placa. Está escrito Bel para meninas. Que lindo! Que lindo! Você está escrito penteado para meninas. Olha! Deixa eu colocar a da Bel. O que é esse sinal daí? É o play? É o sinal do... É, o play. Ai, meu Deus! Eu vou acordar ali nessa placa. O maior carinho do planeta. Segura a sua. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar ali. Olha a minha casa. Nossa! Aqui no meio, o prato, dá para ter um espelho. Dá para se ver aqui. Mais ou menos. Deixa fora por enquanto, Bel. E olha, penteado para meninas. Ai, meu Deus do céu. Olha como ela é linda! Olha que linda! Então, ela pode pendurar, olha. A gente vai pendurar num lugar muito especial essa plaquinha. Eu vou pendurar no meu quarto. Eu vou ver. Eu vou colocar aqui na sala. Você tem que ficar em destaque, porque é muito legal. Nossa, eu estava muito ansiosa para essa plaquinha chegar. A Bel também, né, Bel? Muito! Pois é. Essa plaquinha, ela está com a gente, mas ela representa todos vocês que assistem. E agora, eu peço para quem não é inscrito, se inscrever para a gente conseguir. Como a gente conseguiu o Play de Prata aqui, como a gente conseguiu a plaquinha de prata, eu peço a vocês agora, já vai, Bel, que se inscrevam para a gente conseguir a de... Oro! A plaquinha dourada. Então, quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Como a gente fala, os inscritos, os inscritos, Bel... O quê? Por que que é legal ter inscrito? Fala com as meninas. Porque a gente ganha a plaquinha de ouro e tem mais amigos também. Também. Mas o legal de ser inscrito é porque vocês recebem as atualizações em primeiro do que quem não é inscrito. Você sabe de todas as novidades em primeiro anão. E meninas, essa plaquinha é de vocês, porque é vocês que assistem, é vocês que deram essa plaquinha para a gente. Foi vocês que deram para a gente. Exatamente. Essa plaquinha aqui a gente vai guardar com muito carinho, mas é para todos vocês que se inscreveram e que assistem. Porque sem vocês não tem plaquinha, não tem visualização, não tem comentário, não tem nada, não tem nada. Então, muito obrigada de coração. Vamos fazer a foto de capa, Bel? Beijinho. Que coisa incrível. O tempo todo que a gente estava aqui mostrando a plaquinha para vocês, os vizinhos ficaram comemorando, não foi, Bel? Foi. Os vizinhos são muito simpáticos. Todos eles conhecem nosso canal. E meninas, eu quero agradecer muito a vocês. Se não fossem a vocês, a gente não ia ter. Cada um de vocês deram um pouquinho dele. Cada um de vocês deram metade. É, é um pedacinho da plaquinha, né? Cada um que assiste é um pedacinho da plaquinha aqui. É, eu vou guardar ela com muito cuidado. E ela não é minha, é de vocês também. Então aqui está escrito. Youtube, penteado para meninas, congratulations, parabéns por seus 100 mil inscritos. Agora eu vou ler da minha. Está escrito. A mesma coisa. Youtube, bel para meninas, congratulations, não sou muito boa no inglês, muito bem, pelos seus 100 mil inscritos. Meninas, olha que play lindo. E aí eu estou doida para ganhar o dourado. E o dourado, hoje a gente vai fazer o vídeo abrindo também. Está escrito assim. 100 mil inscritos, isso é mais do que o dobro do tamanho do Coliseu Romano lotado. E 10 vezes mais do que o número de pessoas que formaram o recorde mundial de dominó humano. Nós entendemos a dedicação e o talento que se deve ter para chegar a 100 mil inscritos no Youtube. Nós queremos que você saiba que não tiramos seu mérito pelo reconhecimento. que você entregou a audiência. Agora nós entregamos a recompensa, que é a plaquinha, né? Para comemorar seu marco de 100 mil inscritos, por favor aceite com nossos parabéns esse botão de play prata. Nós sabemos que você continuará criando conteúdos incríveis e trará mais fãs. Então, nós iremos procurar novas formas de recompensar você. Aí, fala o finalzinho, Bel. Pode falar. Obrigada por ser incrível. De nada. Mais incrível mesmo são minhas seguidoras e seguidores que me deram essa plaquinha. Muito obrigada a todos vocês. Te agradeço muito. Verdade, isso que a Bel falou. Incrível mesmo são vocês que se inscreveram e fizeram tudo isso acontecer. Então, como a gente já falou, a gente está guardando aqui a plaquinha, mas essa plaquinha é nossa. Assim como a de ouro também, o play de dourado, né? Que também vai ser uma conquista de todos nós aqui, de todos que assistem, de todos que se inscrevem. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que... Então é isso, meninas. Eu espero muito... E meninos, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que quem acompanha a gente está muito feliz com isso. Porque quando você gosta de uma pessoa, né? De mim, da Bel, ou de qualquer pessoa que você gosta de verdade. Quando a pessoa consegue uma realização, consegue um reconhecimento... E a pessoa fica feliz. Porque consegue uma coisa legal, a outra pessoa vibra com você, fica feliz também. Eu tenho certeza que vocês estão felizes como nós estamos. E se inscreva no canal para ganhar a plaquinha de ouro do YouTube, o play de ouro. Exatamente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até os próximos vídeos e... Tchau, tchau. Até a plaquinha de ouro. Não, a gente vai aparecer muitas vezes antes. Dá um beijinho, Bel. Ah, beijinho doce e com gostinho de plaquinha. Tchau, menino. Tchau, para vocês. Que coisa, Bel. A emoção é mais ou menos assim. 100 mil inscritos. Isso é mais do que... É muito engraçado. Bom, então eu vou ler... Ataque de bobeira. Deve ser emoção, né, Bel. De novo. Então, meninas. É mais ou menos assim. Eu vou ler aqui para vocês. É muito emoção receber a plaquinha de prata, né, Bel. Bom, meninas. Então, eu vou ler aqui para vocês. A gente traduziu e ficou mais ou menos assim. 100 mil inscritos. Isso é mais do que o dobro do tamanho do coliseu. Ai, será que eu não vou conseguir nunca? Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui.